Olá pessoal Aerozica Olha o tamanho da hélice Vou funcioná-las Pera aí Para aí Viera, para nós ver a hélice de novo Pessoal ver a hélice Bota a mão, bota a mão Bota a mão para eles ver o tamanho Bota a mão para eles ver o tamanho Bota a mão para eles ver o tamanho da hélice Olha aí Vamos embora Vamos dar um voo pessoal Aerozica Vamos dar um voo para a aerozica com eles Sem hélice Sem hélice Sem hélice pessoal Aerozica Olha lá Viera Viera Robin Faz aquele pouso Ae Aquele pouso funcionando Não foi bom não Mais trás assim mesmo Fata a moto